Música Não cai radiante, vai a noiva Logo a seguir o noivo amado Quando se unirem os corações Vão destruir inoções Aos pés do altar está chorando Todos dirão que é de alegria Dentro sua alma está gritando Ave Maria Chorará também Ao dizer o sim Que a beijar a cruz Pedirás perdão Eu sei que esquecer não poderia Que era outro o amor a quem queria Aos pés do altar está chorando Todos dirão que é de alegria Dentro sua alma está gritando Ave Maria 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 Ave Maria